Olha só gente, um homem identificado como Antônio Rodrigues das Graças, cadê o seu Antônio aí? Mais conhecido como Antônio do Gado, rapaz, é um velhinho, né rapaz? Ele foi preso. A acusação é que ele matou a tiros um outro idoso, Francisco de Assis da Silva, conhecido como Pantico. Por que que ele matou? Foi uma discussão em um bar, na localidade Assentamento Santa Rita, na zona rural de Altos, aqui no norte do Piauí, Alça, aqui pertinho da gente, a capital da manga. Rapaz, uma discussão e uma morte, eita confusão. Olha isso aí, rapaz, é coisa de cachaça pelo meio, não é? Aí tem um negócio aí pelo meio, me conta, Sérgio Alonso. O homem conduzido chama-se Antônio Rodrigues das Graças. Ele é conhecido como Antônio do Gado. Foi preso pela polícia militar do Piauí, suspeito de ter efetuado disparos de armas de fogo, que terminou tirando a vida de Francisco de Assis da Silva, conhecido como Pantico. O caso aconteceu na localidade Santa Rita, zona rural de Altos. Segundo informações, a motivação do crime teria sido por conta de uma discussão que ocorreu entre Antônio e o Francisco, em um bar da região. O Antônio não ficou satisfeito e foi para casa se armar. Em seguida, retornou ao local, onde ali houve uma briga corporal. Antônio efetuou disparos que terminou tirando a vida de Francisco. A arma utilizada no crime foi um revólver calibre .32, com três cartuchos intactos e três deflagrados. E ela teria sido tomada do suspeito pelo dono do estabelecimento com a ajuda de outras pessoas. Em seguida, entregue à polícia, além de uma faca que era utilizada pela vítima. Então, vamos lá.